E no Outro Olhar de hoje, você vai ver como o apoio da família e o diagnóstico precoce são fundamentais durante o tratamento do câncer. O vídeo educativo é uma produção de Tiago Gavassi. Oi, filho. Tô preocupada com o tio Pedro. O que ele tem? Ele tá com um problema de saúde, uma doença na pele. Câncer de pele. Câncer? Pedro diz que tem a ver com tumores formados por células, que crescem sem controle. A doença começa lá na infância, só que geralmente aparece quando a pessoa é mais velha, por volta dos 40, como é o caso do seu tio. Vi alguma coisa sobre isso em biologia. Pô, isso é sério, mãe. Calma, filho. Teu tio vem aqui mais tarde. Tá. Vou esperar ele lá no meu quarto. Quero pesquisar mais sobre isso aí. Ah, o Inca. Raios. Melanço. E aí, igori? Que bom que você veio. Tava preocupado com o que a mãe contou da tua saúde. É. Lembra aquela minha pinta no pescoço? Uhum. Bom, começou a coçar e arder. Depois formou um caroço, eu fui ao médico e ele disse que era um tumor. Como o tumor tava no começo, deu pra tirar com cirurgia. Agora é esperar o resultado dos exames e fazer o que o médico disser. Não fica com essa cara aí. Tô tratando disso e me cuidando como nunca me cuidei antes. E quero que você se cuide também. Pode deixar. Li na internet que a gente pode ficar com câncer de pele e se pegar sol demais. Tipo assim, na hora em que os raios ultravioletas estão fortes. E não é só na praia, não. Em todo lugar tem que cuidar com isso aí. E não é só com isso que a pessoa deve cuidar, João. Outras coisas podem causar câncer. Produto químico, cigarro, álcool, radiação, vírus. Tem fatores internos também e eles podem ser agravados. Sabe com o quê? Hábitos alimentares errados. Então tem que cuidar bem com o que come, né, tio? É isso aí, amigão.